Não pense você Que sabe andar no mundo Você nem se conhece Tem muito o que aprender Você nasce e vive Durante um certo tempo Depois tudo muda Pra onde você vai? Pare um pouco e pense Procure e desperta Cristo está presente É só acreditar Pare um pouco e pense Procure e desperta Cristo está presente É só acreditar Não adianta querer transformar As coisas que ele fez Pois um dia ele voltará E você vai querer se salvar Vá buscando seu próprio caminho E conheça as verdades da vida Pra saber que você Pra saber que você nesse mundo Não anda sozinho Não adianta Não adianta querer transformar Só acreditar Só acreditar Não adianta querer transformar A bola nas mãos de Jesus Não adianta querer transformar Não adianta querer transformar Cristo está presente É só acreditar Não adianta querer transformar Não adianta querer transformar E você não adianta querer transformar Obrigado.